Vem Cidade louca, correria, carros que vem e vão Mesmice, rotina, assassina, emoção Aonde estou, como estou, são perguntas a fazer Do porquê de entender quem muito enxerga, fogo vê Mente vazia, poesia, totalmente algemado Liberdade sem preço, almas que foram roubadas Sou mais um tripulante que vem junto com a maré Que essas ondas me levem para onde Deus quiser E eu assumo a nova rota em meio aos meus conflitos Quem sou, como sou, meu coração em Jesus Cristo Pássaros que vão de norte a sul, de leste a oeste Sou mais um, não como, por favor, só não me esquece Vagando por aí, procurando paz Oi, não me esquece, não me esquece, não Vai Buscando um novo rumo que passar Sentido E tenta se lembrar, vem Sem me descer das coisas que eu deixei pra trás Jamais, 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 jamais Procuro me encontrar, pois já fui esquecido E eu me tornei sorri, sorrei, quem diria me encontrei Tanto andei triste, vaguei, enfim Olha, eu não sei, eu me vejo no final De uma velha, velha história Mas aonde está o começo, trilha nova, trajetória Não por flecha, não por fama, não por grana Ou talento Eu vivo um sonho e me alimento apenas de belos momentos Quantos dizem, somos nós Moleques, moleques atrás de aventura São histórias que ficam Eu eternizo a escritura E eu me lembro das palavras do meu pai Bem aqui, quem diria, o beijão só valia muito para mim Sou moleque, às vezes problema, mas com sonhos de um herói Quero virar, quero vingar Um dia na rádio, vou ouvir a voz Vagando por aí, procurando paz Buscando um novo rumo de passar sentido E me deixei das coisas que eu deixei pra trás Procuro me encontrar, pois já fui esquecido E eu costumava tá drogado pela rua Bebia o tempo todo sobre o sol ou sobre a lua Minha mãe queria, mano, que eu parasse um pouco de casa Ela chegava da igreja e eu partia pra noitada Orlof, Coca-Cola, com pouco perdi a vergonha Pra ficar mais maneiro, um cigarro de maconha Loucura alucinada, sem juízo ou razão No riso passageiro, passageira agitação Eu tinha uma alegria, não era verdadeira Perdendo a brisa eterna, pela brisa passageira Chegando em casa, pedendo cigarro, pedendo caixota Jogado no chão, minha mãe não crendo, chorando Pegando minha blusa, mostrando desespero Faz sua oração Vagando por aí, procurando paz Não me esquece, não, me esquece, não, me esquece, não Buscando um novo rumo que faça sentido E tenta se lembrar, vem Sem me deixei das coisas que eu deixei pra trás Jamais, 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 jamais Procuro me encontrar, foi a vez que esqueci E eu fecho, deixa nesse recado aqui pra vocês, ó Se liga aí, aí Diga tudo certo se a sua vida estiver bem Mas se não estiver com Cristo, saiba que não tem ninguém Pois a vida que eu vivia, hoje eu já não vivo mais Eu lutei, fiz tanta guerra, mas não encontrei a paz Até que um dia enfim, bati de frente com a minha luz Retornei ao bom caminho, fiz as pazes com Jesus Hoje eu sei que eu sou humano, mas quero me esvaziar Eu vou tirar tudo que é meu pra mim, poder com ele está Então me rasgo, me entrego, só quero a tua presença Voltando ao bom caminho, revivendo a velha essência Quero sempre seguir nos bons caminhos de Jesus Que apague a minha estrela e que abriu a sua luz Os ensinamentos dos meus pais Nunca se esqueça disso Meu filho, siga em frente sem pecar, jamais, jamais, jamais É isso aí galera